Música Boa noite rapaziada Boa noite rapaziada Boa noite rapaziada Boa noite a todos Primeiramente aí agradecer a Deus né Começa então direitinho, direitinho vai Meu nome é Gabriel Santos Magalhães Tenho 24 anos, sou de São Paulo Perituba, Zona Oeste Meu nome é Danilo dos Santos Prazer Agradecer a Deus né Pela oportunidade de estar aqui com vocês Professor Tite, a comissão Agradecer ao chefe A comida aí boa Desde que eu cheguei Mas muito feliz Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade De estar aqui com todos vocês É um sonho realizado pra mim Alguns eu já pude jogar contra E agradecer também ao professor Tite Pela oportunidade A todos vocês do staff Sou muito feliz de estar aqui com todos vocês E quem? Feliz aniversário hein Vini Tamo junto Quanto anos? Aí Vini, quantos anos? Não 21 anos Agradecer né Feliz por estar aqui fazendo parte com vocês aí Desses dois amistosos E que a gente possa sair Vitorioso aí Desses dois amistosos Oi Agradecer aqui ao professor Tite Também a comissão Agradecer Oi Professor Tite A comissão A vocês jogadores também né Por ter me abraçado aí Desde que eu cheguei também Aí conversado aí né Muito obrigado aí Por estar aqui com vocês Enfim rapaziada Quero agradecer a todos aí Pela recepção E Tamo junto Tá velho Tá foda Acontece Todo mundo erra né Ah Muito né Como eu falei já Algumas vezes Que Eu tava dormindo né Quando saiu a convocação né Aí o Gabriel Menino me ligou Muito feliz né De participar né De ser convocado também E É um sonho gigante né Aqui dentro do coração aqui e tal E Transborda aí A felicidade aí Que eu posso ajudar vocês aí Não sei como mas De algum jeito aí De algum jeito aí né Ajudar vocês aí Ajudar vocês aí Dentro dentro de campo Dentro de campo aí Ajudar vocês dentro de campo Aí de algum jeito aí né E é isso aí E é isso aí É isso aí né É só isso mesmo? Assim é No momento é só isso Vou cantar uma música Não Piada eu não sei pô Piada é osso Não achar não Mas Não Não achar não Não achar? Tu dançava achar? Não Não Na Bahia? Às vezes Às vezes Não Dançar é só Desenrola assim É velho É desenrola Não Parei Bate Joga de ladinho É mais fácil Piada eu sou ruim Piada é superba Sei não Piada é superba Piada é superba Soltar a roupa aí Que é pra não se atrasar O pagode moleque Já vai começar Tá no jeito de andar É No jeito de viver Ninguém pode mudar É meu jeito moleque de ser Não dá pra disfarçar Não dá pra eu esconder Eu sei que vai mudar É meu jeito moleque de ser Não pode dançar não Não Mas aí Só sei a parte aí O Paco e tal canta aí Aquela música lá Desenrola aí Me ajuda aí Pô só sei o final da dança só Eu só sei a parte que dança Vai A barana tá lançando É só pra lá Por que é você É aqui sim Mas aí ganha Vai Bate Joga ali 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 Essa é essa parte Canta Não sei cantar Porque o pai Não pode mudar É meu jeito moleque de ser Não dá pra disfarçar Não tem como esconder É, né? Música, música Tô tentando lembrar a música aqui Uma música, é... Vou jogar uma aí, velho Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre Entra na minha casa Entra na minha vida Vamos aqui Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Eu preciso de ti, ó Pai Mexe com a minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Eu posso... Eu consigo... Obrigado Tá bom Eu consigo... Obrigado